Olá, tudo bem? Sou Guapuruvu, da família das Fabácias. E antes de me apresentar melhor, me diga uma coisa. O chorão ali, por acaso, falou certo o meu nome? Ele vive errando, pois por eu ser uma árvore bem comum aqui no Brasil, tenho vários nomes, pau de canoa, pau de tamanco e até pau de vintém, mas ele sempre erra. Sabia que sou uma planta decidua ombrófila? Decídua vocês já sabem, né? São plantas que perdem as folhas em determinadas épocas do ano. E ombrófila, porque gosto muito de viver a sombra. Sou muito utilizada em ornamentação de praças e parques, por ter um desenvolvimento muito rápido. Meu caule é meio acinzentado e longo, e minha madeira é clarinha, leve e macia, muito utilizada na caixotaria, no artesanato e na construção civil. Meu fruto é alado, ou seja, se dispersa no vento e geralmente amadurece no outono. Tenho floração de agosto a novembro, com flores amarelas e muito vistosas. Bom, esperam que tenham gostado de saber um pouco mais de mim. E não deixem de visitar o meu amigo Pópolos aí ao lado. Bom passeio! E aí 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 E aí